o pessoal beleza é só nesse vídeo pessoal uma dica muito simples né como trocar o escape da descarga e essa ruela aqui a de vedação do da descarte na franquinha no caso dessa moto aqui 125 aqui aqui a chave 10 né você pode usar uma ela em casa que estou usando ela aqui é muito simples mesmo que tá fazendo esse procedimento e atrapalhando e amanhã sei que eu preciso essa moto e fazer uma viagem aí o barulho demais 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 que na moto pessoas começam barulho muito grande na frente vocês aqui você vai ver agora é só para adiantar um pouquinho o mesmo que eu não tô resolvendo nada eu não sei que tá acontecendo eu tinha trocado ela manda não sei porque que não tá segurando eu não sei se esse parafuso que não tá dando a coxa suficiente tá vendo tudo a risco pode ser o parafuso também não tá dando a coxa suficiente a gente tá tentando novamente aí então no caso dessa rua ela aqui eu deixei ela quieto eu passo esse disse que é um velho escape também galera vou tá usando aqui para amenizar o barulho se não resolver eu tenho que buscar outra solução aí e também vai ajudar muito também eu sei que a tinta amassada aí tô achando ela já tá perfeitinha e vou colocar outra para ajudar que fiz essa boaaался aqui a boa tira porque uma santa resolvendo moto antiga se a filé lembra nossas motos no meu portanto com todas as coisas é o motivo como primeiro para rodar na roça mesmo Agora esse aqui Agora não tem, tá vendo? Vou até conferir aqui Vou até conferir aqui Essa bucha aqui Ó, você pega Uma bucha aqui, tá vendo? Vou colocar uma bucha nova Tem tão barulho Eu vou dizer isso Deus nos acuda Olha Olha o buchamento que eu fiz aí Você tem que corrigir muita coisa Talvez Uma descarga de uma moto O pé já é de outra moto Vai só bagunçando Então aqui agora, galera Não vim com o escape novo Não tô vendo peso nenhum Você pode Isso aqui tudo é escape, ó Tudo é pra ajudar a vedar o barulho, ó Tá vendo? Você pode tá usando aí, ó Não tem nada não Pode tá usando sem medo mesmo Sem medo mesmo Isso aqui é pra ajudar a vedar mesmo Barulho mesmo Prefeito pra isso Então se tá aqui na nossa mão Vamos usar esse trem Ó Pra ver que a outra entrou frouxo Nesse aqui, ó Esse aí tá mais racocheado, tá vendo? A diferença é muito grande A peça nova Ela faz uma diferença grande Ela faz uma diferença grande Já é pra não rasgar minha mão aqui, grata Tem um perigo Mas não me lembrei mesmo Se ela pudesse encaixar mais um pouquinho Seria ótimo, né? Já tampa aqui Que isso que serve pra outra coisa Deixa eu pôr aqui É, mas aqui vai estragar Conforme ela vai esquentando Ela vai chegando aí Então, aí O procedimento é muito simples, velho Muito simples mesmo É muito simples mesmo Então que agora Vem de novo aqui, ó Ó Tá vendo a posição? Ó, você vê Ó Ó Calma aí Deixa eu abrir aqui mais um pouco Aqui, agora Aqui, agora A peça que agora é outra Tem 10 passos, velho Pra abrir Ó, crescer mais aqui, ó Se não tiver espaço E a guarnição nova Que não passa, não Ó Tá vendo? Ó Aqui, agora, galera Então, nessa posição O que que nós vamos fazer? Pode usar qualquer ferramenta Desse barco aí, ó Beleza Primeira coisa Essa corte Essa parte Essa primeira parte Aqui, onde Onde você começou a tirar Primeiro Nessa sequência aqui Você põe primeiro Você pode reparar Que ela Ela tinha Uma Uma Arruela De vedação nova E tava barulhando Coloquei duas agora Mas por quê? O motivo vai saber, né? Moto de lelão Você já viu Nunca vai vir Sempre tem uma diferença A chave Nossa Aqui, não Dá Só um pauzinho A chave Era dez, galera Tava com as doze Mas não acostava nunca Sacocha um pouco De cima O que que tá acontecendo Que a gente acosta É esse aqui Espera aí, galera É mais pancada Agora daqui Eu focho esse de cima Aqui um pouquinho Dá espaço Esse aqui Ao achar um pouco também Isto Tá levando os dois Normalmente aí É um procedimento, galera Muito simples Simples Dá uma forma tão grande Que a gente tem hora Que paga mecânico mesmo Que não quer sujar a mão Fácil demais Depois eu vou Fazer pesquisa Eu tô achando Que essa peça aqui Não é dessa moto Porque Olha, aqui agora sim Tá dando a coxa Aquelas roelinhas lá Elas tem que ficar amassadas Comprimidas A outra roela Tava aí Eu comprei novinha Pensando que ela não prestava mais O que tá acontecendo Esse parafuso Não tá dando a coxa lá Né Se não tá dando a coxa Vai ficar vazando ar Se ficar vazando ar O motor vai ficar com barulho Se ficar com barulho O motor estraga rápido Aí Agora sim Isso aqui Você sente as roelas lá Uma amassando a outra Ó Aqui vai o dedo Aí Foi teu final aqui Isso Tá dando as roelas aqui agora Quer ver? Encoça mais um pouquinho aqui Minha filha Por favor Agora Encoça Sobe mais um pouquinho Eu tenho que colocar Esse parafuso aqui Pra eles verem aqui Esse pode ficar Guarda em São Tá nessa posição aqui Por que o pai Já chegou no pé aqui Então Isso aqui Eu tenho que pôr mais pra cá Pra dar a coxa Aqui assim Nessa posição Se não tiver nessa posição Que não adianta Aqui agora é só guiar aqui Uma mão só pra passar por debaixo aqui Agora Bem por debaixo aqui Tá uma posição ideal aqui Já Essa posição já foi feita Pra isso mesmo Aqui assim Agora Agora que é na hora de usar A chave 13 Como não deu conta de segurar Vou pegar 13 aqui de boca Vou pôr aqui por dentro aqui 150 reais Os mecanas Tava com ele no bolso Questão de 30 segundos aqui Agora eu acabo de aporchar aqui E levantar Aí Você pode escutar Esse barulho aqui É a guarnição Apertando aí Pra comprimir O vento Aqui o barulhão Pessoal Procedimento completo aí Essa dica É uma dica simples Mas é um simples Que vai ajudar vocês No dia a dia É uma nós aqui Que tem umas motinhas da gente A gente é apaixonado por moto Eu gosto de moto Eu sei que vocês gostam É paixão nacional também Essa dica é pra vocês É pra nós Economizar Nós que é brasileiro A gente tem que estar Sem buscar economia Quem gostou do vídeo Deixa seus likes nervosos aí Açona o sininho Escreve no canal Fortalece a gente aí Até o próximo vídeo Muito obrigado Fica com Deus Um abraço pra todos Os motores do Brasil aí Tchau pra vocês